Igor Robson nasceu na cidade de Juazeiro do Norte no dia 6 de 8 de 2004. Desde pequeno sempre gostou de praticar esportes como vôlei, futsal e queimada. Mas não foi nenhum desses esportes que Igor Robson se destacou. Foi no ciclismo que Igor teve fama, não só na escola, mas em toda a comunidade. O professor Francisco sempre foi um grande incentivador do seu trabalho. Desde pequeno, quando ele começou a colocar na cabeça que Igor tinha um futuro grandioso no ciclismo. Fez com que ele participasse de um campeonato no Parque das Timbaúbas. Muitas pessoas ficaram impressionadas com o seu desempenho na competição. Foi aí que na sua vida entrou mais um incentivador do seu trabalho, Felipe, que trabalha hoje como professor de educação física. Junto com seus amigos e seus familiares, com o apoio deles, ele participou de outro campeonato e foi classificado para a próxima fase, que iria ser realizada em Fortaleza. Até o fim do campeonato, Igor enfrentou vários desafios, que não foi só no jogo. Sua bicicleta não era profissional como a dos outros participantes. Mas Igor não desistiu. Ele foi com garra e determinação e trouxe para a cidade de Juazeiro do Norte e para a escola Maria de Lourdes Lopes de Souza, duas medalhas. Uma de prata, que ganhou quando ficou em segundo lugar, e uma de bronze, quando ficou em terceiro lugar. E várias empresas já estão em busca de patrocinar o garoto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.